Olá, minha gente, muito bom dia. Mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso trabalho específico, esse segmento de desenvolvimento de automação comercial. Na verdade, meus amigos, acabou o carnaval e agora, vamos lá, 2024 já está no ar. E a AMM sempre com novidade, sempre trazendo algo de importante para você, cliente, amigo, parceiros, nossos amigos estão sempre juntos da AMM. E ao longo desse tempo, nós criamos um sistema chamado SmartXML. Esse sistema SmartXML, ele controla, gerencia, monitora todo o arquivo do XML. De modo que a gente tem ele já disponível para os nossos clientes. E a gente está querendo, nesse momento, apresentar para você, cliente de AMM, que já utiliza o nosso sistema, que tem essa disponibilidade de ter os arquivos armazenados por um período de 90 dias, de acordo com a lei do Estado e Secretaria da Receita Estadual. E nós estamos disponibilizando para você, cliente da AMM, a um custo infinitamente, praticamente R$ 1,00 por dia, para que você tenha esse sistema totalmente armazenado, num servidor específico que a gente está lá nos Estados Unidos, e está disponibilizando para aquele cliente que quiser. Eu creio que, de acordo com a resolução, essa obrigação, cliente, é sua. Eu vou citar para você aqui, cliente, a resolução, de acordo com o ajuste do CNF 0705, cláusula décima, diz assim, o emitente deverá manter a nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor eletrônico, em arquivo digital, ou seja, sob a sua guarda. Então, você, cliente, que está nos assistindo nesse momento, nos prestigiando com a vossa, com a sua companhia, sempre com a AMM, perceba uma coisa, não é o contador, não é a AMM, que tem que ter esses arquivos guardados. Quais são esses arquivos? Toda a emissão de nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor, do qual você emite tantas suas vendas, tantas suas compras. Então, a gente entende, percebe, essa guarda, quem tem que guardar, é o empresário, dono da loja, ok? E nós estamos disponibilizando para cada CNPJ, esse sistema que você vai controlar, armazenar, guardar, todo, todo, todo o seu, a sua movimentação de notas fiscais emitidas. E qual é a garantia que você tem, cliente? Você tem esse armazenamento, dois últimos cinco anos, mais o ano em curso. Então, a partir do momento que você contratar, fizer essa contratação com a AMM, você já tem os últimos cinco anos para trás garantido. O que é que isso significa? Se você sofrer uma fiscalização, e essa fiscalização impede o XMN das notas emitidas, das notas saídas, todo esse processo, você é obrigado a apresentar, e ver a contabilidade, e aí o Estado vai exatamente fazer uma averiguação em cima do XMN. O arquivo do XMN cliente é para a fiscalização. Toda vez que você emitir uma nota, ou uma compra, ou uma venda, esse arquivo sobe diretamente para a Secretaria de Fazenda. Quais são as vantagens que você tem? Risco de burro, certo? Esses arquivos que eles estão à disposição do Fisco, da fiscalização, da Secretaria de Fazenda, ou da Receita Federal. Tudo isso online. E nós aqui da AMM, fornecemos para você treinamentos inteiramente grátis. Quantas vezes você quiser, você tem um treinamento, existe uma equipe que fica fora da nossa base principal, que a gente tem um centro, lá no centro da cidade, uma equipe que cuida exatamente do XMN. Você, contador, que está nos prestigiando com a sua presença, com a sua participação, e cliente, já conhece os nossos contatos, os nossos telefones. de modo que eu gostaria de lembrar a todos os clientes da AMM, isso é uma obrigatoriedade. nós estaremos, nós estaremos, já de vez em sempre, disponibilizando os últimos 90 dias. Para a própria legislação. A partir da AMM, você tem que guardar. Guardar a cola que você achar melhor. E aí, esse custo de R$ 39,90 por CNPJ, vai lhe ajudar, tremendamente, numa situação emergencial, de uma fiscalização. E só para lembrar você, cliente, não existe mais aquela fiscalização presencial. Hoje, tudo é online. Eu recomendo que você entre em contato com a AMM Informática, para que você tenha as informações necessárias, e faça esse contrato conosco, que é um contrato de R$ 39,90 por mês, para você ter a garantia, a guarda, num servidor que está nos Estados Unidos. Estou 100% online. Ok? Um abraço a todos. Um dia maravilhoso para todos. Em um ano de 2024.